E depois de quatro anos a imprensa da região volta a se reunir, desta vez para fazer festa e ser a pauta do encontro. Vai ter troféu para o jornalista que mais rala no trabalho. A festa da imprensa da região deve reunir pessoas que trabalham à frente e nos bastidores dos veículos de comunicação. A turma da organização já está a pleno vapor juntando os colegas. Colocar o jornalista como pauta. Então vai ser um encontro de integração. No primeiro momento a gente vai resolver rever amigos, ver pessoas que nós não vemos há muito tempo e formar realmente aquele clima gostoso de integração da região toda. Não estamos falando só de Lajeado, não estamos falando só de Estrela, estamos falando de toda a região do Vale do Itacoari e também do Rio Bardo, porque a gente mandou convite para a imprensa de lá também, que são todos colegas. Nós vivemos numa mesma situação, onde a gente está correndo dia a dia, a gente está trabalhando, quer seja em jornal, em assessoria de imprensa, ou internet, ou qualquer outro tipo de mídia alternativa, não importa. O importante é que são pessoas que fazem a informação, são pessoas que fazem notícia. E esse evento quer trazer todo mundo para se conhecer, quem não se conhece, e para rever quem você já não vê há muito tempo. Então é uma promoção da API. Essa festa é no Parque Histórico, mas não envolve só jornalista, envolve assessores de imprensa, blogueiros, enfim, todo mundo que faz algum tipo de comunicação e também quem vive nos bastidores da comunicação. Com certeza. O pessoal que está no bastidor é muito importante também. Então não é restrito só ao colega jornalista, é aberto a todo mundo que faz parte dessa grande massa. E é isso que a gente quer deixar bem claro, porque já foi o tempo em que jornalista era só aquele cara que tinha o diploma. Isso a gente continua valorizando muito, mas eu acho que tem muita gente aqui na região que é tão competente quanto um diplomado e faz tanto quanto um diplomado. A festa vai estreitar os laços. O jornalista é meio desgarrado, né? A gente, talvez por conta do hábito, da profissão, a gente está sempre naquela instantaneidade, a gente não preserva muito essas relações por uma questão puramente de prática, de coisa cotidiana. Mas eu acho que está na hora da gente mudar isso. A gente está sempre falando, ah, vamos se encontrar, e aí, vamos lá, vamos marcar. Mas a gente nunca marca. Então hoje está marcado, estamos lá esperando todo mundo para aparecer nesse evento. Vai ter um troféu para o jornalista que mais rala no trabalho. A gente sempre fala, ah, o colega não vai poder, porque nessa hora ele está fechando edição. O que é o caso aqui, né, da própria Rede Vale de Comunicação, que a gente sabe que nesse dia, nesse horário, vai ter muita gente ralando. Tudo bem, sabe? A gente pensou nesse cara também. Ele pode dar uma fugidinha, a gente vai estar esperando ele lá, mas a gente pensou num troféu justamente para esse cara que é ralador. Ou essa pessoa, esse homem ou mulher. E vai ser uma escolha totalmente democrática. Essa pessoa, a gente sabe que todos nós ralamos em algum nível, mas sempre tem aquele que rala mais, né? Por algum motivo, ele rala mais e o colega ali do lado identifica nele um grande guerreiro. E aí a gente pediu para o Edésio, que é um artesão, fazer, desenvolver um troféu legal que pudesse homenagear essa pessoa. E ele fez, criou na maior boa vontade, foi lá e até tem um significado. Ele fez com a madeira de uma raiz de salseiro, que ele disse que ela é bem dura, bem consistente, que é assim que é a resistência do jornalista, né? E ela é uma madeira clara, que ele também acha que ela tem que... Essa coisa da coisa clara mostra a integridade do jornalista. E eu achei que o significado foi muito intenso, muito real. Então a gente quer, nesse momento, homenagear. Dia 27 de abril, às 19h30, no Parque Histórico de Lagiado, no Salão de CTG Bento Gonçalves. Nós estamos esperando todos vocês para prestigiar esse grande encontro da imprensa. Eu espero, de fato, que a gente seja unido e estejamos todos lá para comemorar, para conversar, jogar a conversa fora, rever os amigos. Um abraço e até lá. Fica aí, então, o convite para todos os colegas para que participem desta festa. E agora você acompanha o quadro Nossos Amiguinhos. Ajude você também. A PASFA realizou uma rifa para arrecadar fundos para cobrir gastos com atendimentos a animais. A vencedora foi Roseli Gusson, da Prefeitura de Lagiado, com o número 814. A comercialização de camisetas continua. Mais informações no blog da PASFA ou pelo e-mail apasfa.rs.gmail.com. Estão abertas na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social as inscrições para os novos cursos do Pronatec. As matrículas devem ser feitas diretamente na STAS, Rua Saldanho Marinho 620. Mediante apresentação de documentação de identificação, CPF e comprovante de residência. Os cursos são destinados prioritariamente a beneficiários do programa Bolsa Família e integrantes do Cadastro Único. Mais informações pelo telefone 3982 1088. E ocorre nesta quinta-feira o 46º Seminário do Agronegócio para a Exportação Agroex. O evento é promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Secretaria de Relações Internacionais de Agronegócios do Rio Grande do Sul. Ele será realizado no auditório do prédio 7 da Univates às 8 da manhã. Haverá palestras com ênfase em diferentes mercados. O objetivo é discutir estratégias para o aumento da inserção do agronegócio brasileiro no mercado internacional. E agora você acompanha o comentário do sociólogo Renato Zanella. Larita, pois gente, o Informativo publicou neste sábado a primeira pesquisa eleitoral sobre as eleições no nosso município aqui de Lajato. Repercussão muito grande. Muito grande porque movimentou partidos, movimentou a comunidade para discutir as questões eleitorais que se apresentam logo aí na frente. Pois daqui 60 dias, em torno de 60 dias, nós vamos ter as convenções que vão escolher os nossos candidatos aqui a prefeito em Lajato. Pois gente, uma pesquisa como essa feita pelo Informativo, uma pesquisa de boa qualidade feita por um instituto de pesquisa qualificado e um instituto de pesquisa com muito crédito a métodos, ela reflete o que a comunidade como um todo está pensando no momento. É isto. E ali se colocou o que a nossa população de Lajato pensa neste momento. Dando uma bela vantagem para o candidato Schmidt. Mas também não negando a força da situação, especialmente de Cláudio Schumacher. E Tulanius ali, novo, conseguindo se colocar. Pois eu disse que a campanha vai se iniciar de fato em julho com as convenções. Até lá, minha gente, muita água vai rolar embaixo da ponte do Taquari do Saracuá. Sim, porque agora os candidatos, os partidos, os eleitores vão começar a discutir. E muita coisa pode se modificar com relação aos candidatos, tanto a vereador como especialmente candidatos a prefeito e vice até as eleições, até as convenções daqui a 60 dias. Mas trocando de saco para a mala, eu queria falar só um pouquinho sobre a internet que está chegando ao campo. Também comentado no nosso querido jornal informativo. Até bem pouco tempo, muito pouco tempo atrás, a nossa gurizada do campo, a nossa gurizada rural, era só eles que tinham acesso à internet, que sabiam manipular essa questão da internet. Hoje, o acesso e a manipulação e o conhecimento sobre a internet está chegando também ao homem de mais idade no campo, aos pais destes meninos, que os filhos estão ensinando os pais. E esta tecnologia que está chegando ao campo, inclusive com formas de gestão importantes, vão contribuir muito e muito para o avanço da nossa organização no meio rural e para o aumento da nossa produtividade no meio rural. Vamos pensar nisto, enquanto eu digo, até uma próxima oportunidade, Rita. Muito obrigada e até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado. O que importa mesmo é ter um lar iluminado. A Imobiliária Arruda e Munhoz atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios, oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhoz. 15 anos levando a chave da felicidade até você. Rua Pinheiro Machado, 390. Fone 3710-2611. Em Lajeado. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação moral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e Lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Cevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Tem roupa pra você. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda, masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay Lojas Delay O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz. O centro da moda em Estrela. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.